Oiê, começando mais um I Could Kill For Dessert E hoje esse programa é especial de amigos E como amigo bom é aquele que fala pouco e ouve muito Nada melhor do que a cozinha do Cozinha Pra Dois Pra eu fazer uma receita pra vocês E hoje eu vou fazer uma receita muito simples Que nem é que eles fazem aqui E melhor de tudo, que não vai usar forno E nem fogão e nem nada complicado Na verdade eu só vou usar o micro-ondas Que a Carol vai me ensinar a usar Porque nem isso eu sei usar Então eu vou fazer pra eles e pra vocês Uma cheesecake de maracujá de copinho Que vai ficar uma delícia Vamos fazer? Primeira coisa, eu vou pegar alguns biscoitos recheados Eu escolhi de chocolate, mas você pode escolher o que você quiser E vou processar pra fazer a base da cheesecake Não se preocupem, não se desesperem Todos os ingredientes, as quantidades estão todas certinhas Aqui no link aqui embaixo do vídeo, tá? Quando seus biscoitos ficarem assim como se fosse uma areinha Assim de praia, é porque tá pronto Você já coloca no fundo do copinho E daí com a bundinha da sua colher Você amassa um pouquinho a farofinha Pra ela grudar lá no fundo do copinho Seguinte, eu tenho dois tipos de maracujá O maracujá que é aquele azedinho Bem azedo E aquele maracujá que é tipo um mamãozinho Que ele não tem... Não, olha só, é um mamãozinho, ó Não é? Cara, parece um mini mamão Apesar do Paulo não achar, mas ó Você vê, o Duca concorda comigo Parece um mamãozinho Ele é bem docinho Só que eu não vou usar esse na massa Que a gente vai fazer com o cream cheese Eu vou usar esse depois por cima pra decorar Então você vai pegar esse daqui Que é o mais azedinho E a gente vai tirar o suco dele E vou separar as sementinhas com a peneira, tá? E daí, quando você tiver terminado de tirar o suco do maracujá Você vai colocar a gelatina em pó por cima E deixar hidratar uns 5 minutinhos E pra fazer o creminho Além do suco de maracujá e da gelatina Você vai precisar de açúcar e de cream cheese Quando a sua gelatina estiver parecendo uma gema de ovo Você chama um responsável Ou a sua melhor amiga Pra colocar por 15 segundos no micro-ondas Quando a sua gelatina estiver derretida É só você colocar dentro do creme Misturar Colocar nos copinhos E levar pra geladeira E daí, com a sua cheesecake pronta Você vai cortar aquele maracujá Que parece um mamãozinho E que é bem docinho E vai colocar um pouquinho por cima Só pra firular a sua cheesecake Que ela ficar mais lindinha ainda E tá pronto Olha que lindinho que ficou E essas sementes aí Vou ter que comer mesmo? Vai que ser de maracujá na minha barriga E foi esse mais um I Could Kill for Dessert Junto com Cozinha pra Dois Mais especial do que isso Não tem como ficar Se você gostou desse vídeo Dá like aqui embaixo Favorita o vídeo E se inscreve no canal Beijo Tchau Tchau Não falei Tchau